A frota de táxis de São Luís comporta hoje 2 mil veículos, de acordo com a lei 13.146-15. 10% desse total deveria estar adaptado ao transporte da pessoa com deficiência. Mas nas ruas é fácil observar que os carros não são preparados para essa prestação de serviço. A lei passou a vigorar no dia 1º de janeiro, com punição prevista no caso de descumprimento. Essa adaptação acontece de duas formas. Ela tem que ser tanto para a pessoa com deficiência que deseja ser condutor, no caso vai obter a licença, o táxi tem que estar adaptado, os comandos no volante, dentre outras adaptações pertinentes, e também a pessoa que vai pegar um táxi, por exemplo, um turista, via de regra, um carro modelo doblô. A parte traseira dele tem que estar acessível, no qual a pessoa entra no carro direto, sem que ocorra esse translado, porque facilita mais o tipo do veículo já citado, em virtude do tamanho, facilita esse transporte de maneira mais rápida, segura, independente. O sindicato dos taxistas está consciente da lei. Argumenta sobre os custos para a instalação da plataforma nos veículos. Isso se torna muito caro para a classe taxista, que hoje vive sofrendo com essa concorrência desleal dentro da cidade de São Luís. O presidente do sindicato explica ainda que o órgão busca apoio político para solucionar a questão. Vamos procurar as autoridades dentro de São Luís, dentro do estado do Maranhão, para que resolva a situação que hoje se encontra em dificuldade. Junto ao município, o órgão encaminhou um pedido que inclui veículos adaptados para cadeirantes para a próxima licitação de empresas. A gente tomando conhecimento de que a Secretaria de Transporte vai publicar um edital para a licitação de permissões para a complementação do sistema de táxi de São Luís, o sindicato sugeriu que a probabilidade de ser indiciado, incluso inserido na parte que toca as empresas, os 25%, 1% apenas, que essas empresas arcassem com 1% para a compra de carros, já com adaptação para atender o serviço especial de clientes que nós temos. De acordo com o sindicato dos taxistas, apenas um táxi em toda São Luís está adaptado para receber os cadeirantes, as pessoas com deficiência física. A gente está aqui em um dos pontos principais de táxi de São Luís, na Praça Deodoro, eu estou conversando com o Josimar exatamente sobre essa dificuldade. Josimar é taxista, trabalha aqui na cidade, já passou por essa situação então de ter que atender um cadeirante, como é que faz? Olha, é um pouco difícil, né, porque ele às vezes vem sozinho, né, aí quando vem sozinho a gente tem que ajudar, o que a gente faz? Bota a cadeira próxima à porta, a gente abre a porta, né, a gente abre a porta, aí nisso o cadeirante fica aqui próxima à porta, aí daqui a gente pega o cadeirante, bota aqui nesse lugar aqui, aí a gente fecha a cadeira e vem pra cá pro porta-mala, né, aí bota a cadeira no porta-mala aqui, quando a cadeira é no poste pequeno, tá, beleza, a gente abre no porta-mala, quando é o porta-mala grande assim também, do mesmo jeito, ajuda, né, agora quando é um porta-mala pequeno aí fica difícil, a cadeira já não dá aqui atrás, a gente tem que botar ela geralmente aqui, né. Outra dificuldade, então. Outra dificuldade, né, nesse espaço aqui, que é o banco traseiro, né, aí fica um pouco difícil. O consumidor que se sentir lesado pela dificuldade ou mesmo pela falta de atendimento pode formalizar uma reclamação junto ao PROCON, Ministério Público ou Defensoria Pública. Se eu quero pegar um táxi, né, acessível, envolve uma relação de consumo, né, com uma prestadora de serviço, no caso uma empresa de táxi, e eu tô sendo cesseado, com certeza o consumidor pode vir fazer a sua reclamação, formalizá-la.